Boa tarde galera, beleza? Como que vocês estão seus loucos na cabeça? Vocês estão de boa? Eu estou em 360 graus, é mano, o vídeo de hoje é em 360 graus, o vídeo de hoje é em 360 graus O vídeo de hoje é agora é tarde, o finalzinho de tarde, aqui na zona leste, os cavalos andando na zona leste, moleque Pula boi, pula cavalo, pula cavalo e boi E vamos causar, né tio? Vídeo novo aí, formato de vídeo novo, então rapaziada, vamos explodir o like desse vídeo aí, mano Vamos fazer esse vídeo passar de 50 mil likes, eu acredito Deixa o like, ebeta o like aí Ai meu Deus, esse cara andando aí que ele não sabe onde que ele está andando direito Vai que ele passa em cima de mim Galera, eu nunca filmei com a câmera 360, eu mostrei num vlog que eu fiz E provavelmente eu não postei, vou postar essa semana Alguém me gritou, olha pra trás aí na câmera 360 que vocês vão conseguir achar quem que foi Será que elas piram ou não? Com essa câmera vocês conseguem ver tudo, mano, se as novinhas ficarem olhando É, eu nunca trouxe esse formato aqui no canal, mano Falar pra vocês, eu não sei nem como que é dito isso aqui pra eu colocar no YouTube Porque tem umas frescuras, né O áudio eu não sei se vai estar aquelas coisas, por quê? Porque eu não tô usando o microfone da Voltron Tô usando outro tipo de microfone Que é a Voltron, eu tive que pegar o cartão de memória dela pra colocar na câmera Essa câmera aqui lá tá filmando em 4K E aí se eu filmar em qualidade menor, não vai ficar uma bosta Aí tem que ter um cartão bom, é o cartão da minha câmera Mas, daquele jeito, né, mano Pior que tá, não fica Tiririca Que merda, hein Que merda, hein 360, fi Vai, povo É, seis e pouco já, anoitece Então a hora de dar o rolê é essa Nossa senhora, geral, fiquei em choque, fi Eu tenho que andar com a viseira meio abaixada aqui, porque Senão vai tampar a visão da câmera Se já não tiver tampando, né, mano Acho que não O jeito que tá aqui não vai tampar, não E aqui, vai tampar? Já não sei Melhor não Deixa aqui O problema é que nós vamos ver esse moto, não é que eu cheguei em casa Não é que nós vamos ver o vídeo Não preciso nem olhar pro lado, tô fazendo lá pra vocês Agora é louco, hein, mano Eu nunca vi um vídeo de motovlog em 360 Vai ser bem interessante que eu também vou poder assistir, né E vou ver como que é Se tiver alguém mostrando o dedo pra mim nos carros de trás Deve ser louco ir no fluxo das universitárias com isso aqui, mano Pena que é cara uma câmera dessa aqui, galera E essa aqui que eu tô usando, ela é do Edu E o Edu vai pros Estados Unidos, mano, essa semana Então ele vai tá viajando no próximo fluxo das universitárias Um recadinha pira Saiu colégio agora há pouco, né, mano Vamos descer aqui Vamos descer aqui Vamos dar um novinho ali Eita porra Vocês estão na câmera 360 Dá pra filmar até eles lá atrás, mano Da hora essa câmera Espero que fica top aí, velho Vamos ver se vai ficar top o negócio Não sei se tá batendo vento também, ó Não posso erguer desse jeito Senão vai tampar vocês aí Vocês vão me falando aí Quantas pessoas olharam isso aqui Dá pra fazer um chachá pra 6 play, mano Só que daí tem que ser com vocês, né Contando os pontos, né Fiscalização bem ali, ó Eu não passo na frente deles Fazendo esse barulho aqui Mas nem por nada Olha o assunto das moé aqui Deixa aí Vai que vai Vai que vai que eu vou subir aqui Vou falar pra você ver a verdade que eu não sei nem como que foi Eu comecei a gravar aqui Então se o vídeo ficar muito curto Então se o vídeo ficar muito curto ou muito pronto Eu não lembro de cabeça, mano Mas daquele jeito também, né Vai que vai ficar muito curto ou muito melhor É que vai ficar muito curto ou muito Tá vendo, tá vendo, tá vendo, tá vendo, tá vendo. Olha pro lado ali gente, não queria falar não, mas arrasta o vídeo pra esquerda Não consigo, eu arrasto o olho junto Alguém mandando um salve dentro do busão Mandou um beijo, eita porra, meu coração não aguenta Respira moleque Ela vem doido, o capacete É o Kenoy que tá de capacete Quero só ver, vamos passar aqui Vou descer aqui pra ver se tem um firminho Nossa senhora Chama na reduzida moleque Ó, todei Maluquinha linda, todei Eita Não sei se o vídeo fica muito lento Como que é mano, com essa câmera Mano, é puro teste aqui Puro teste Espero que fica da hora Tá ligado Como que dá pra vocês ver a reação do povo Tá ligado Vocês E eu ficaria fazendo isso no caso Eu ia pegar e ia ficar vendo o que que tá rolando Pra trás de mim Pros lados Pra frente Vocês tão cansados de ver minha câmera filmando pra frente Né mano Tô ligado Vamos ver se consigo ver alguma coisa aqui Não consigo ver nada na câmera aqui Não sei nem quanto tempo que tá de vídeo Mas vamos que vamos né fi Deus no comando moleque Quem me riu mentiu Quem filmou é verdade E eu com meu tico nervoso na mão De ficar acelerando a moto parada Vai parte Quem nunca Quem nunca Né não Cê é louco Aí sinalzinho Abre aí pra nós Faz essa Essa boniteza aí Parça Tá ligado Vai abrir Vai abrir moleque Abriu 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 Só não abriu aqui ó O carro do autoescola Tá ali sofrendo Pra sair Pai no sinalheiro Cê é louco Pesado Ó o mani Mani ali Cê mange nos malabás Hein Pesado 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 Corredorzinho Corredor de 360 E assistindo o vetorista Que delícia Tá grado o corredor Manda a frente Acelera Acelera Pesado Vamos se divertir Pesado Não vai agarrar a mancha não Meu Deus Nossa senhora É muito barulho De viado Pesado 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 Eita Fecharam Eita Pesado 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 Braulec, nesse horário tá um trânsito de matar né mano, trânsito foda Que que é esse trânsito aí pra nós né, nada rapaz Aí manda a twister, manda a twister ali filho, é dos meus Ixi fechou tudo, será que o XJ passa né Dá uma beira pra nós aí ô Hyundai Será porque esse carro aí vale 5 motos, na minha você não vai dar espaço Que isso hein Você é louco Mano a moto já tá com o escape quente aqui Tá até derretendo os cabelos da minha canela Derretendo os cabelos da canela o negócio Um pouquinho mais mesmo Em 360 Será que 360 é da hora também Tá alto não Eu gosto de barulho, eu gosto de barulho Vai tiozão Um pouquinho mais mesmo Oh delícia Como tá parado ali Só nevi por aqui ó Por aqui nevei que vem Não moleque E é o seguinte rapaziada, vou encerrar esse vídeo por aqui Muito obrigado a todo mundo que tá me acompanhando Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal Me segue nas redes sociais E até a próxima hein Valeu Fui